Deixa eu passar uma informação para vocês, da maior importância e em primeira mão, vem dos meus passarinhos, dois deles, diretamente de Brasília. E o que eu vou falar aqui, por favor gente, não confundam com canais e blogs de esquerda que são de partidos, que são de militantes. Nosso canal não é de militantes de partidos, não é sensacionalismo de esquerda como tem por aí. Vocês sabem quais são que eu estou falando. Não, aqui não. Isso aqui é sério e é um trabalho sempre no sentido de fazer com que vocês ampliem o grau de reflexão. A informação é a seguinte, é o caso Marielle. Gente, Bolsonaro não tem a ver com o morte de Marielle. Não há nenhum elo sobre isso. Mas o problema é que as investigações do caso Marielle estão cruzando com investigações de milícias, outras investigações de milícias, e está se chegando por vias tortas na família Bolsonaro. Essa é a informação real. Esta é a informação verdadeira. O problema é que, se a Marielle não morresse, se não tivesse ocorrido o caso Marielle, não haveria as investigações das polícias da polícia federal sobre ela, porque o que ocorreu é que o caso Marielle começou a ficar complicado e começou a aparecer indícios de tudo quanto é lado, de que havia questões políticas envolvidas aí na polícia local do Rio para não se desvendar o caso. E foi por isso que a polícia federal teve que entrar no caso. E ao entrar a polícia federal no caso, algumas outras investigações da própria polícia federal sobre milícias acabaram se cruzando com o caso. O resultado disso é imprevisível. Por quê? Porque já há, já existe, e aí vem a novidade, já existe uma quantidade de informações, não de acusações, mas de informações, nas mãos da polícia federal e que já chegaram a alguns políticos, que já chegaram a alguns políticos que não são bolsonaristas nem são da esquerda, e esses políticos já avaliaram essas informações como bomba, como dinamite na família Bolsonaro. Tudo indica que aquela bomba atômica que o filho do Bolsonaro, Eduardo, tanto queria, já foi construída no Brasil, mas ela está embaixo da casa, na bunda do Bolsonaro. É, vai ser, como diz aqui um leitor nosso, né? Já que eles querem tanto bomba atômica, que tal uma cápsula de césio, de supositório neles? Pois vai ser muito mais do que isso, gente. Pode demorar um pouco, as coisas podem ir ali aqui, mas a quantidade de informações que brotam do caso Marielle, dos desdobramentos do caso, que nem tem a ver nada com Marielle, mas que vão bater nas milícias, na rede de milícias, todas elas põem, em algum momento, um elemento da família Bolsonaro em jogo. O que faz com que a trama, a rede de participação nas milícias da família Bolsonaro seja de tal ordem que a hora que puxar um fio vem tudo, e vem assim num grau espetacular de cinema, de cinema. Vai dar pro Padilha fazer filme até o final da vida dele. ou mecanismo, ou tudo, 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 sabe? Você já começa até a montar os títulos. Tem enredo pra tudo. E vai ser uma derrocada, se puxar o fio, vai ser uma derrocada espetacular. Quem está me garantindo isso são os meus passarinhos, garantidos por dois políticos que tiveram acesso às informações. E volto a dizer, não são políticos da esquerda nem do bolsonarismo. Caiu na mão deles por conta das relações deles com a Polícia Federal. Nós vamos passar por uma turbulência política de novo, gente. De novo. É isso. Daqui a pouco eu volto. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e passar pra frente. Vocês são responsáveis por que a gente chegar no 300 mil.